Rapaziada, mano, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É verdade esse boato que o Coronado contratou o Renato pra ser funcionário dele? Por meio-dia? Eu quase tentei comprar o horário do Renato amanhã, só que ele já tá pedindo muito caro. Eu falei, Rê, 5 mil. Metade do dia aí foi o Renato. Mentira. É verdade, Bruno? Que o Coronado comprou o Renato? É verdade, meu caralho. Cadê ele? Então o Renato tá trabalhando lá. Mentira. Eu cheguei lá no quarto, o Renato tava assim, no Coronado. Vai, vai, vai. É, Miasso. Mentira. Eu sempre fiz analisar o vídeo do Renato que ele tá trabalhando. E o Renato tava montando planilha com o Renato. Eu tenho, eu tenho um funcionário que contratou outro funcionário. Tem dois funcionários agora. Agora eu vou ter o funcionário dos dois, então. É, eu fiquei esperto. É, teoricamente o Renato agora é seu. Agora o Renato é meu. Acertei. Ah, mentira, cara. Tem uma hora e vinte. Ah, vamos mandar ele montar um rocha pra mim. Vamos mandar ele montar uma... Mano, mentira que o... Ô, o Coronado tem o Renato agora de funcionário? Sim. Ah! Tá direto, então. Mano, o Renato aprontou com ele aqui. Por quê? Renato, você não sabe? Não. Ó, vamos contar rapidão do seu vídeo. Vou te contar. Ó, mas senta aqui, Coronado. Ó. Mano, o Renato pegou e falou, Coronado, já que eu sou seu funcionário hoje, eu vou te levar pra dar o voto na minha Ferrari. Aham. E eles foram na minha Ferrari. Chegou na frente da Zomo, eu tava seguindo o Renato, chegando na frente da Zomo, o Renato falou, Coronado, desce, tira uma tanga da Ferrari pra mim. Olha, o Coronado desceu, o Renato trancau, a Ferrari veio embora. Mentira. O Coronado veio embora, de apedar a Zomo aqui. Mentira. Foi, mano. É verdade, nossa, ainda bem que você revisou eu. Eu sou do daquele jeito. Valeu. Vamos. Nossa, deixa eu ir lá. Eu quero gravar, mano. Mentira que o Renato tá gravando vídeo com o Coronado, porque o Coronado pagou o Renato. Mentira. Você tá pegando a minha água, ô? Peraí. Peraí, deixa eu ir lá. Gente, mano, ele tem bokeira, é, pichinho. Ah, é esse cara que tirou. Mentira, não tem pedra no reino, o saco, não, não tem, mano. Ai, esses caras, mano. Eu soube de ar. Ah, esses caras, tá gravando, meu irmão. Tô trabalhando, meu irmão. Você tá sendo o funcionário do meu funcionário, mano. Milão, viado. Milão. Por uma hora e meia, tá. Eu comprei, eu vou terminar de fim. Que isso, um monte de lanche? Ah, mano, esses caras. Calma, calma. O Coronado, o Coronado, depois fala pra ele montar um roxo pra nós? Com certeza. Tem o Coronado até 6, meu irmão. Que horas que ele é, Bruno? Vou botar 10 minutos. O próximo vídeo é razão, não é pra nós. Não, não é até 7? 49 minutos. 79 minutos, vai. Ah, tem que falar pra ele montar um roxo pra nós. Ele vai montar um roxo pra nós. Não, e também, se eu parar de montar, não. Se eu estiver montando, beleza. Tá bom, então, tá. Vai, vamos rápido. Corre, ele é um funcionário. Chegou um homem meio atrasado, queimou errado. Parece eu. Mano, mentira, mano. O Coronado pagou mil reais do Renato. Qual o máximo de... Eu não tô acreditando, mano. Mano, é verdade, véi. O Coronado pagou mil reais, mano. Pagou, pagou. E, rapaziada, se você não tá acreditando nisso... Pastor, pega a take, mano. Que o Coronado paga o Renato. E, mano, ele fala que vai ser funcionário dele. Olha aí. Um dia de serviço pro Renato trabalhar pra nós. Eu deixo o cara rico, mano. Das 3 às 6. 20 vídeos das 3 às 6, suave. Eu te dou milão agora, então. Agora. Mas só até as 6. Começa amanhã, então. Rapaziada, vocês viram, mano. Olha. Ai, cisco escuro. E com que eu seja pôr no rolê com quatro de uma vez? Eu fiquei com duas? Quatro. Eu fiquei com quatro? Quatro. Não, onde? Quanto? 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 Mas dois não. Quatro não é menos. Dois é menos. Tô pega. Eu tenho muito próprio. Mas eu lembro a palma lá e... Isso é verdade. Não, eu não sei não. Quatro. Quatro. Não, não. 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 Eu piquei com a pessoa. Não. 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 Que que é isso? Que que é isso? Esse vídeo é mais proibido. Tabo um. Eu piquei com poucos e minhas? Tá proibidão. Você aqui perigindo? Olha o Coronado ta fazendo assim ó. Dementador. Depois que o Renato parar de ser funcionário do Coronado, o Renato vai acabar a vida do Coronado. Vai mandar ele botar a boca. Vamos lá, outra pergunta pesadona aqui, ó. Ai, que vontade de dar um cuspinho na cabeça do boquinha. 5,55, pega ele! Fala pra ele botar o Osh, não vai sair o boquinho. Pega ele, mano! Pega ele! Pega ele! Ai! Ele já correu! Vai, 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 vai! Ele vai botar o Osh pra nós, coronado! Vai! Eu só cheço! Ai! Coronado! Vai, 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 vai! Não, 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 ó. 5,55, ele tem que fazer. Ele tem que fazer. Não, 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 ele tem que fazer. Corre, corre! Mentira. Não, não. Ele quer usar dar cinto o patrão. Cadê, cadê? Cadê o patrão? Segura, Bruno! Cadê, cadê? Não, pra ele bater o Roche. Pra ele botar o Roche, o Renato botando o Roche pra nós. Você tem que dar com nós, Dani. Botar o Roche. Eu tô animado, foi umião. Vai, cadê? Mas solta 5 minutos pra ele botar o Roche. Ixi, vai, Renato. Vai, irmão! Ai, cadê o Renato? Pegou! 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 Não, já deu a bola na casa e ele sumiu. Renato, cadê? Não, Renato, porra, ele sumiu. Ah, a Dani tá guardando ele. A Dani tá guardando o Renato. O que foi perdendo? Cadê? Ah, você enganou nós, Dani. Mano do céu, cadê o Renato? Cadê, cadê, cadê? Renato, eu vou te achar. Baixar! 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 Rapaziada, brincadeira. Ô, você não sabe o que eu vou fazer. O Renato vai montar o Roche pro Coronado? Aham. Que ele é funcionário coronado? Sim. E o Coronado é meu funcionário? Eu vou montar o Coronado pra dar o Roche pra mim. Não tem barato. Ô, achou o Milhante? Achei o Milhante. Vamos montar o Roche? Ah, eu tenho que montar dois. Dois? Um pra mim e pra você? É. Um pra mim, não. Não, se eu não sei lá, pode montar pra você. Eu que mando você agora. Vou montar, vou montar dois pra você. Pode deixar. Tá bom. Monta um pra mim, que eu sei que ele vai montar pra ele. É porque você continua sendo uma funcionária ainda, né? Até seis horas. Ei, ei, tem três minutos aí pra ver nada. Ele, até seis horas. Roche? É. Renato, como que foi isso? Você não é meu patrão, cala a boca. Roche só, manda ele calar a boca. Cala a boca, Renato. Eu pego pra ele montar pra mim também. É o Coronado, mano. O Coronado. O Coronado. O Coronado, ele metiu pra você quando eu tava no quarto. Coronado, eu pego pra ele montar. É, não, eu vi. Não vou falar. Não faz nada pro Julinho. O Julinho, ele passou pro Renato. Vai, então eu vou ter que montar um proguinho. O quê? O Renato tá montando o Roche. Vou montar o pior Roche pro Coronado. O Aluminio Bob. Ô, Coronado. O Renato falou que eu vou montar um Roche mais ruim pra você. Matou, não, cara. Você me colocou, Léo. Deixa eu ver se você tá montando esse tato deles. Nossa, mano. Vamos usar direito isso aí, hein. Cala a boca. Vai. Ah, não. Pode baixar esse tato, ele vai queimar tudo desse jeito. Ele pode montar um pra mim? E eu ligo. Acho que entre o dia que eu vou montar um, pode ter um, Boquinha, tem um. Ó, você vai ser demitido, hein, Renato. Um pra mim, um pro Léo, um pro meu quinto. Você tem certeza? Eu pego que você é certo. Nossa, eu não acredito, mano. É, um e um milhão. Uma e um milhão. Não, um. Eu vou montar só um pra você e um pra mim. Trabalho pra você. Uou, mas... Não, então, pera aí. Quando o Coronado vai montar Roche pra mim, você pede um pra ele, tá tudo bem. E ele é bobo? Rê, quanto você quer? Não, quanto você quer pra... Eu quero quatro horas do seu dia amanhã. Nossa... No Pix, no Pix. Mano, eu comprei três horas. Mas todo mundo quer comprar o Renato. Eu paguei mil e mil reais por uma hora e meia. Rê, eu pago mais quatro horas. Você está sabendo que eu mandei no Lago? Hã? Você não está sabendo? Eu estou sabendo, mas não contou, mano. Rê, te dou agora dois e quinhentos. Eu quero duas horas do seu dia. Eu me arrependi. Duas horas? Duas horas do seu dia, Rê. Duas e quinhentos, mano. Vai assim, você dá fuga de uma hora e gravar um eu nunca com seu irmão. Não, mas eu estou fuga. Ele dá mesmo que eu deixou de a perna, mas já é gópsis. Eu tranco a gente no quarto. Ó, treinado. Dez, nove, nove, nove. Não, mas tem que terminar. Vai ter que terminar. Não, não. Ele falou. Esse acabou. Ele falou. Três, dois, um. Acabou. 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 Agora manda ele, manda ele agora. Vou terminar o seu. Vou terminar o seu. E o nosso, você vai terminar, Rê? Não, eu só não fiz. Nossa, você vai ver o dia. Desumido. E o legal, galera, é que esses rox tem a luz do Renato e tem a garganta também, ó. Bem bonitinho, mano. É mesmo. Deles, deles. Ó, 21 furos, por favor, tá? O roxo aí. Bate bem bonitinho. E o barulho? Mais forte. Você falou que ia fazer isso? Nossa, pelo amor de Deus. Esse cara não faz nada. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ó, pode demitir. Não, não. Olha. Rapaziada, o Renato montou um roxinho aqui pra mim. Leonardo, como que foi ter um funcionário, mano? Ainda é o Renato e o Garcia. É, eu acho que eu nunca travei tanto na minha vida. Eu descobri que o patrão não trabalha mais com o funcionário. Porque eu tava correndo a palavra, correndo pra casa, não sei o que, tentando dar tempo de fazer, sabe? Tá vendo, mano? É muito complicado, mano, ter um funcionário. Porque o funcionário, ele chega e fica a cabeça na lua. Não, e o legal foi que eu limpei o narguilha, deixei ali, o Renato limpou de novo e pegou pra ele. Não, mas é o que acontece? A gente brinca esse bagulho de funcionário e tal, e quem manda, quem faz, quem não faz. Mas, mano, você viu como que é complicado? Porque, tipo assim, o cara tá aqui, agora que você parou de mandar nele, agora eu vou mandar você pro meu banco, segura a câmera aí. Mano, você mandou ele segurar essa câmera? Não. Nossa, é burra. Nossa, e essa é a parte mais legal, né? É que eu usei o IP. Ah, não, mas ele segurou uma hora que ele gravou pra mim, que foi que ele me abandonou. Falei, cara, ele quer levar um vídeo pra mim, igual o que mais vezes eu faço ser. Vídeo inteiro, hein? Mano, tipo assim, é da hora, mano, a gente brinca muito com isso e, tipo assim, o Coronado pagou mil reais pro Renato, mano. E foi real, mil reais de verdade, não é brincadeira. Não, eu coloquei a take aí, eu peguei a take com o nosso editor que é o mesmo, peguei a sua take, coloquei a rapaziada viu, mas pagou de verdade. Tipo, ninguém aqui na casa acreditou que aconteceu isso, tá ligado? Eu casquei, eu achei que foi bem da hora, Coronado. Ó, pensamento de mente milionária, tá ligado? O mestre do YouTube. Paguei mil reais, gravei sete vídeos, vou ganhar nem mil. E aí, como que foi trabalhar de cameraman depois de dez anos de canal de YouTube? Cara, eu nem seguro em câmera praticamente, ele só usou na imagem. Ele só usou essa imagem? Ele só quis ser o corpo? Só o meu corpo. E suas palavras? E suas Ferraris? Ele deixou claro na internet que eu sou um galinho, um cachorro, sendo que ele passou a língua de todas as meninas de Londrina. Passou mesmo? Aí, ele me chamou de talarico, porque não tem como você ficar com alguém, alguma menina que não passou por ele aqui. Talarico, raio! Não, o Renato, ele vai ficar tão menino, Coronado, com isso. Eu me chamo de balneário, sendo que balneário eu vou com pit-drift, eu nem lembro. Rapaz, quem dera. Tá bom, Renato. Eu saí como, viado, um... E ele tava certinho lá, namorando. Vagabundo, viado. Ele te usou, te queimou. Me queimou, só me queimou. Não, ele só se falou mal. Ei, balneário, se eu não ia pra lá que tá com a cota sumindo, eu fiquei... Na onde? Naquela hora lá, ele tá... Na onde, Pereba? Porque o nome dele é Pereba, né? É Pereba? Porque você sabe, né, que ele foi no... E ele pegou lá, é... Ele pegou... Bichinho, né? Ah, ele pegou... Candidíaco. Pegou um aquele negócio novo. Não, é um negócio que... A cabeça do... Ah! Pukipu. Ele cai, assim, igual o famoso Pukipu. Ah, esse cara. Cris de Galo. Cris de Galo. Eu vou deixar ele desibir de bloquinho, rapazado. O urologista foi tirar a cueca do Cunaba aí. Cris de Galo. Ai, garajinha. É triste que faz isso mais lá pra frente. Amarelo, RPM é baixo. Já dizia a Peppa, né? É o peô do paradudo. Amado. Ai, gente. Se você gostou, mano, deixa o like. Meu funcionário contratou o outro funcionário que virou uma bagunça. Acabou. Não, acabou. Não, acabou. Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Deu migué de uma hora e meia. É. É, topo. Verde, verde. Legal, hein? Nem sabia. Valeu, valeu, e fui. Tchau. 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 Tchau.